Música Nesta quarta-feira do nosso debate 93, nós vamos tratar entre outros assuntos sobre questões encaminhadas pelos nossos ouvintes, por exemplo Por que Jesus teve que morrer pela humanidade? Não existia uma outra forma de sermos livres do pecado? Se Deus criou todas as coisas, Ele não poderia simplesmente nos perdoar? Outro ouvinte diz Pelo que entenda o céu é um lugar santo e lá não há pecado Sendo assim como surgiu a rebelião no coração de Lúcifer Como um anjo de luz em um ambiente sem pecado se deixa levar pela cobiça de ser Deus Outro ouvinte diz Por mais que eu tente, não consigo entender o fato de que Deus Pai, Deus Vive, Deus e Espírito Santo são um só Como isso é possível? No céu houveríamos três ou apenas um? Estes e outros assuntos nesta quarta-feira do nosso debate 93, na 93FM Até lá! Tchau! 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 Tchau!